Oi, gente! Conta pra elas onde a gente vai agora. Tô aqui pegando os documentos do Miguel pra gente poder ir. O quê? Não vou tirar esse baixo, não. Você não quer tirar? E agora? A gente vai fazer raio-x. Estamos indo! Miguel, quem que vai tirar a tala? A gente vai lá tirar uma foto do braço, né? Pra ver se o seu ossinho tá no lugar. É o carro da frente ali, ó. Vem! É o último carro lá. Tá preparado? E aí vocês têm me perguntado se a tala não incomoda ele. Olha só, ele não quer tirar a tala. A gente vai tirar um raio-x primeiro pra ver se tá tudo certinho. Não. É que eu quero ficar no braço forte. Sim, meu amor. Mas a gente precisa ver se o seu ossinho já cicatrizou, entendeu? E aí você não vai precisar mais colocar a sacola pra tomar banho. Eita, tem um caminhão ali. Acho que alguém está de mudança. Como é que eu vou passar aqui, minha gente? Eu tô só conversando com vocês agora, porque eu tô saindo aqui do condomínio. Aí eu tô bem devagarzinho. Ô, mãe. Oi. Você passou a gamba? Eu? O meu? Olha aqui, ó. Uma árvore de Natal, tem cadeira, colchão, sofá. Tudo que eles não usam mais, eles colocam ali. Aqui não é vergonha pegar móveis usados assim. Se você não tem condições pra comprar, eles colocam ali mesmo. Ao invés deles venderem, eles deixam ali. Ó o caminhão monstro vindo, Miguel. Então vai passar aqui do nosso lado. Olha lá. Olha o tamanho dessa caminhão. Meu Deus! É muito grande essa caminhão. Tomara que esteja tudo certo. Com o bracinho do Miguel, que dê pra tirar. Eu não quero tirar, gente. Eu quero o braço forte. Filho, é o seu braço forte, mas você precisa tirar isso, meu amor. Se você tirar, você vai poder ir na piscina, hein? Hum. E agora? Agora eu já saí do condomínio aqui e vou ter que desligar. Dia seguinte, viemos aqui na AGS trocar de carro. Como vocês sabem, não temos carro ainda e a AGS está salvando a gente. Osmar tá aqui colocando a cadeirinha do Miguel já. Na... Que carro é esse, amor? Essa pacífica. Gente, esse carro é muito grande. Lembra que eu mostrei pra vocês colocando, carregando a mesa, que ainda sobrava mais quatro lugares na frente? Esse daqui é pra sete lugares, amor? É, pra sete. A gente só tá com essa daqui porque o Osmar... Gosta desse carro. E aí, como eles não tinham alugado a Pacífica fim de semana... E esse cabelo? Mostra pra ela o seu braço, filho! Gente, olha isso. Não ficou marca nenhuma. Agora a gente vai comemorar que ele tirou esse negócio do braço. Pra quem aluga os carros aqui da AGS, você não precisa que eles estejam ali. Olha só, tá fechado. Tá tudo fechado. Os carros estão aqui fora. Você abre o carro e fecha o carro pelo aplicativo. E é muito tranquilo. Eles já deixam com o tanque abastecido. E eles têm várias opções de carro. Então vale a pena vocês fazerem o orçamento com eles. Vou deixar o contato deles aqui embaixo. Eles têm Miami, Fort Lauderdale e Orlando. Chegamos aqui. Olha como o Miguel está comemorando. Gente, tem planos de saúde pro Miguel aqui. E a gente foi numa clínica. A gente fez o raio-x tudo certinho. E tá tudo bem com o Miguel. Mas eu não conseguia... Na verdade, eu não podia gravar lá dentro da minha casa. Não, não é. Você não deixa. E fala, estou livre! Livre! Leve solto! A gente veio aqui no Disney Springs. Já escureceu. Aqui tá escurecendo 5h30, né? Gente, não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Mas a gente tá na frente da loja da Disney. E o Steve fica cuspindo água nas pessoas. Nossa, mas ele é jiguinho qu trinta. E aí? Eu não sei quem você é Eu não sei o que você está por Por que você tem scars Desde que você saiu do meu lado Eu estou tentando acertar você Porque eu sinto você O que é a história de dizer? O que é a história de trás? O que é a história de cima? O que é a montagem que você está fazendo? Eu acho que eu já ouviu antes Em uma série de filmes A gente parou ali no espaço Que eles ficam fazendo brincadeira com as crianças E agora a gente está aqui Mais assustado para ele poder andar com a bicicleta Eu acho que é só para o funcionário ali para aquele lado Desde que ele ganhou essa bicicleta Ele não para de andar E é o tempo inteiro pedindo para sair Para andar de bicicleta É ali naquele espaço ali, que eles ficam fazendo brincadeira Com as crianças Gente, até deixou ele ficar Passados os 30 dias que o médico tinha recomendado Para ter certeza que estava tudo bem 30 aí Para ter certeza que estava tudo bem com o braçado dele E aí ela tirou Gente, não estava nem queimadinha de sol Né, Miguel? Cansou? Ele não queria tirar Depois que tirou Gente, é a mesma coisa de ele nunca ter usado, sabe? Continua fazendo as mesmas coisas com a mão O que é que você está fazendo agora? Agora a gente está aqui no restaurante de Rex E tem uma areazinha para as crianças brincarem na areia Muito legal Você não precisa comer no restaurante Para você vir aqui E aí você pode vir aqui trazer as crianças Olha lá, Miguel Eu estou com o pé na areia As crianças aí tem pincel Aí tem os ossos enfiados na areia Aí tem um lugarzinho para lavar a mão Meu pé já está cheio de areia Ah, não é nem areia, não é pedrinha Olha aqui, quanta pedrinha O tio é de pedrinhas Mas tem os ossos que dá para cavar Olha, ali tem ossos aqui, ó A gente sempre se perde nos estacionamentos Tudo igual Não, e todo mundo fala Anota onde você parou A gente sai distraído Tipo, com o celular na mão Ou conversando A gente não presta atenção onde a gente para A gente parou no 3 Aí a gente foi para o 4 Foi para o 5 Não, não foi para o 5 Foi para o 4 Uma vez a gente apertou o botão para tocar A gente escutava, escutava Mas não estava achando o carro Foi ver que estava no andar de baixo Ai, gente Eu tive que colocar a blusa do Dosmar Porque está muito frio E a gente quase deixou um rim para comprar Esse negocinho para o Miguel Sabe por que eu comprei? Porque faz muito tempo que ele Como ele não brincava na época As coisas são mais caras da Disney E aí esse negocinho de sair bolha 25 dólares As tiarinhas Um dia se vocês quiserem que eu grave aqui na loja da Disney Não vou falar besteira Mas se eu não me engano é a maior loja da Disney do mundo É, porque a Lili falou que a de... A Califórnia Ficou maior que essa Daí eles formaram E essa agora ficou E essa ficou gigantesca Se vocês quiserem um vídeo lá também Comenta aqui embaixo E aqui na Disney Springs tem muita loja legal Tem a loja da Coca É a loja da Lego Até eu que sou Veio Fico... Sou velho É eu que sou velho Fico encantado Ó, aqui tá falando Eu peguei um mapinha Ah, filhos Ele não quer mais GPS Daí eu acho que você tinha que ter virado ali Eu peguei um mapinha aqui, ó E aí tem um mapa especial De fevereiro Que tem um monte de atração diferente, olha E é o Valentine's Day Que é como se fosse o dia dos namorados Mas é pra todo mundo É tipo pessoas que você gosta E aí, Miguel Comemoramos a tirada da sua tala, filho? Essa luz colorida aí Tá na balada? Fala oi, gente Ele tá falando bem baixinho Pra vocês não ouvirem Ele tá falando oi, gente Tem um Uber da Disney Tem um Uber E esse aqui também é da Disney Só pela roupinha dele É, mas aquele ali é o Uber da Disney Ai, que legal Ele é de Minnie Você podia pedir carro da GS É, plágio Vai ser um carro de bolinha só Não vai ser o carro da Minnie Não vai ser o carro de nada Vai ser só um carro cheio de bolinha É isso Eu acho que ninguém vai querer avogar Não sei porquê Quantas bolhas, bolhas, bolhas Muitas bolhas Quantas bolhas Olha os patinhos Estão dormindo O Miguel está tentando me convencer a tomar banho Vamos, Miguel Vamos, mãe Eu tô imitando Quando eu falo Miguel, vamos tomar banho Aí ele faz Ah 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 Um abraço Falei, vamos É gostoso Vamos, vamos Vamos Exatamente o que eu falo pra ele Vamos, Miguel É rapidinho A mamãe te ajuda Aí ele falou assim Mamãe, o papai vai te ajudar a tomar banho Ó o papai Vamos Vamos Quem que vai me ajudar a tomar banho Ah 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 Mãe, eu Vamos Mãe, mamãe Mãe, eu vou colocar esse sabão Você vai colocar sabão em mim? É Agora eu entendi o motivo que ele quer que eu tome banho Não Você não entende o motivo? Não Ele quer fazer bolhas dentro da banheira pra mim tomar banho Espero muito que vocês tenham gostado do nosso dia Até amanhã Tchau 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 Tchau